Não, o líder é Curitiba, Roberto. Nesse negócio de ceguinho, tá um azar danado. No ano passado foi o Santa Cruz, lembra? Foi na primeira parte. Aí a gente foi, eu peguei, não esqueci disso. Aí comecei, cego o líder, cego o líder. Isso é uma prática. Deu um azar danado. Mas nunca eu falei que eu não sei cego o líder.